Música Superior Tribunal de Justiça realiza evento para promover a aprendizagem e o uso da linguagem simples na corte. A palestra Linguagem Simples no Trabalho contou com a participação de servidores e colaboradores do tribunal. O evento foi uma iniciativa da ouvidoria do STJ em parceria com o Centro de Formação e Gestão Judiciária para ressaltar a importância de uma comunicação simplificada e objetiva em órgãos que prestam serviços públicos. O ministro ouvidor do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, realizou a palestra de abertura. Nós temos que encontrar um meio de manter uma linguagem técnica, mas que ao mesmo tempo seja compreensível para todos aqueles que nos ouvem, nos leem. As palestras destacaram como a comunicação efetiva pode facilitar o dia a dia profissional e também promover igualdade de acesso aos serviços públicos. Integrantes do Laboratório de Gestão Inovadora do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos debateram a necessidade de uma mudança estrutural na escolha da linguagem usada, especialmente por instituições públicas. Uma linguagem complexa, ela provoca entrave de processos, retrabalho, perda de eficiência, principalmente quando a gente está atuando em projetos, em ações que dependam da comunicação com outras áreas. Às vezes a gente coloca muito a culpa no outro que não quer ler, mas o que a gente fez de diferente para que essa comunicação atinja o seu fim? O evento completo com as palestras e também dicas sobre o uso da linguagem simples pode ser conferido no canal do STJ no YouTube. E aí